Ele que é da putaria, o mais cachorro da favela Come a novinha toda, ele é o rei das pepeca Vou te apresentar o cara, o cara que te fogueta Te atravessa Prazer DJ GD, o rei das perereca Prazer DJ Johnny, o rei das perereca Prazer DJ Jonathan, o rei das perereca Ele é conhecido como o rei das perereca A tropa da balança, te fogueta Te atravessa, te atravessa, na cama, Tim Você está no porteiro da balança Nós é cavar no bagulho, não perdoa as perereca Nós é cavar no bagulho, não perdoa as perereca Prazer Flamengo, o rei das perereca Prazer Dago, o rei das perereca Prazer Cavaco, o rei das perereca É o terror da putaria Conte do Itacoalega Trazer Titibu, o rei das perereca Trazer WM, o rei das perereca Trazer caixa d'água, o rei das perereca A tropa da balança, te fogu, te fogu, te fogueta Te atravessa, te atravessa, na cama, Tim A tropa da balança, te fogu, te fogueta Te atravessa, te atravessa, na cama, Tim Pacharinho na piroca, deformete na tereca Pacharinho na piroca, deformete na tereca Novinho, novinho, novinhado Novinho, novinho, novinhado 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 Novinho, 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 novinho, novinhado Tem, 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 tem me atravessar Ele que é da putaria, mas cachorro da favela Come a novinha toda, ele é o rei das pepeca Vou te apresentar o cara, o cara que te fogueta Te atravessa, te atravessa, te atravessa Te diverga, prazer DJ GD, o rei das perereca Prazer DJ Johnny, o rei das perereca Prazer DJ Jonathan, o rei das perereca Ele é conhecido como o rei das perereca A tropa da balança, te fogueta Te atravessa, te atravessa, na cama te inveja Ô, você está no porteiro, na balança Nós é cafá no bagulho, não perdoa as perereca Prazer Flamengo, o rei das perereca Prazer Cago, o rei das perereca Prazer Cavaco, o rei das perereca É o terror da putaria, come tu e chaco a leca Prazer Titibu, o rei das perereca Trazer W, o rei das perereca Trazer caixa d'água, o rei das perereca A tropa da balança, te fogu, te fogueta Te atravessa, te atravessa, na cama te inveja A tua tropa da balança, a tua tropa da balança A tua tropa da balança, te fogu, te fogueta Te atravessa, na tua cama te inveja Pacharinho na piroca, deu cor, mete na tireca Pacharinho na piroca, deu cor, mete na tireca Novinho, novinho, novinhado Novinho, novinhado E o meu colho é nóis na travessa Novinho, novinhado E o meu colho é nóis na travessa Deixexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexex Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado